Pai nosso que estás no céu, Deus onipotente, onisciente e onipresente, no início de mais um dia, venho pedir-te paz, saúde e alegria. Peço também proteção e amparo a mim e a minha família. Guarda-nos em tua luz e nos proteja de todos os perigos. Nos dê saúde, prosperidade, acima de tudo, Senhor, a capacidade de poder amar e perdoar o nosso próximo. Que a alegria, que faz tão bem ao corpo e à alma, possa estar presente neste novo dia. Guarda-nos de todas as tentações que possam surgir em nossos caminhos. Nos auxilie em nosso crescimento interior. Entrega os meus projetos, os meus sonhos em tuas mãos, ó Deus. Tenho fé que vou conseguir, pois o Senhor está comigo. Agradeço por este novo dia, onde tenho a oportunidade de ser melhor, melhor que ontem, melhor na dedicação, na luta e compreensão. Deus, nos abençoe em nome do Seu Filho Jesus, agora e sempre. Amém. Amém. Amém.